A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 25 versículos 31 a 46 Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos quando o Filho do Homem vier em sua glória acompanhado de todos os anjos então se assentará em seu trono glorioso todos os povos da terra serão reunidos diante dele e ele separará uns dos outros assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos e colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda então o rei dirá aos que estiverem à sua direita vinde benditos de meu pai recebei como herança o reino que meu pai vos preparou desde a criação do mundo pois eu estava com fome e me destes de comer eu estava com sede e me destes de beber eu era estrangeiro e me recebestes em casa eu estava nu e me vestistes eu estava doente e cuidastes de mim eu estava na prisão e fostes me visitar então os justos lhe perguntarão senhor quando foi que te vimos com fome e te demos de comer com sede te demos de beber quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa e sem roupa e te vestimos quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar então o rei lhes responderá em verdade eu vos digo que todas as vezes que fizestes isso a um dos menores dos meus irmãos foi a mim que eu fizestes depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda afastai-vos de mim malditos ide para o fogo eterno preparado para o diabo e para os seus anjos pois eu estava com fome e não me destes de comer eu estava com sede e não me destes de beber eu era estrangeiro e não me recebestes em casa eu estava nu e não me vestistes eu estava doente e na prisão e não fostes me visitar e responderão também ele senhor quando foi que te vimos com fome ou com sede ou estrangeiro ou nu, doente ou preso e não te servimos então o rei lhes responderá em verdade eu vos digo todas as vezes que não fizestes isso a um destes pequeninos foi a mim que não o fizestes portanto esses irão para o castigo eterno enquanto os justos irão para a vida eterna caríssimo irmão, caríssima irmã eu fico sempre admirado com o jeito com que a igreja nos educa estamos ainda no início da quaresma e a igreja já diz como será a prova final no final dos tempos o que devemos apresentar diante do senhor é a caridade ter reconhecido a presença de Jesus nos mais pobres nos doentes nos sofredores em todas as pessoas não há muito a dizer mais do que praticar imediatamente colocar em prática reconhecer a presença de Jesus em todas as pessoas com as quais nos encontrarmos especialmente os mais sofredores e pobres é a palavra de vida eterna não há muito a voz é a palavra de vida e a escolha ou a voz Obrigado.